Música 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 Hoje eu tava Meio ocupado demais Pra fazer a série de vídeos de apocalipse zumbi Que eu prometi pra vocês Então vai ficar tudo pro domingo Não vai ter outro tipo de vídeo Vai ser só apocalipse zumbi Eu fiz essa arma a toa E Essa é a minha desculpa Nossa Então galera Essa foi a minha desculpa E pior que é verdade mesmo Eu acabei prometendo A série de vídeos de apocalipse zumbi No sábado Porque eu esqueci Que todo sábado a gente tem Uma tradição que eu odeio Começando a odiar o sábado Eu vou Eu vou começar a chegar na sexta Eu vou ficar Música 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 Mas por que você não quer chegar na sua aula? Você sempre fala que você odeia a escola Aí quando chega na sexta Que era pra você tá feliz Porque eu professora vou me livrar dessa desgraça Dessa sala maldita Você não quer Qual é o seu problema mano? Aí eu vou chegar e falar Arruma Arruma a casa Por que mano? Sábado S S S S S S S S Sábado Sábado é dia de não fazer Porcaria nenhuma Eu digo de não fazer nada mano Mas a minha mãe e o meu pai insistem De todo sábado fazer alguma bosta Eu não gosto E eu não gosto E eu não gosto Não consigo fazer aquele A Carri 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 Bom Essa é minha desculpa E é a pura verdade Mas vai ficar A temporada de vídeo já porque precisamos ver Vai ficar tudo pro domingo Só vai ter isso Era isso Era de boa, de boa, de boa E hoje eu tô aqui Não só pra avisar isso, mas sim Falar que dá notícias Da temporada, né Não só sobre o problema Mas sim coisas boas Coisas que eu já tô fazendo, coisas que eu já tô trabalhando Coisas que eu já tô me esforçando muito E suando pra fazer, porque eu tenho que fazer tudo sozinho E assim, um e desse eu faço tudo sozinho Não falo mais nada Sozinho, ninguém me ajuda dessa roupa Tô só lindo Botei uma música de fundo Ai, esqueci Ai, como eu odeio essa vida E eu quero Avisar uma coisa Tá vendo isso? Tá vendo essa arma? Você tá vendo esse revolver? Vai ser a minha arma principal Na série de vídeos De Joe Walken Eu não Eu não sei Qual é o nome da série Eu tô pensando em fazer uma série De apagulho com zumbi Ela, eu tô pensando em fazer ela todo domingo E no sábado eu postar vídeo normal E eu ainda não tenho nome preparado da série E eu ainda não sei Eu tô pensando no nome Tem alguma coisa com The Walken The Walken, sei lá The Walken Bad What the fuck What the fuck Então Eu tô pensando Eu tô pensando Eu ainda tô pensando Porque eu tenho que pensar Sozinho nessa jossa Nessa mesa Nessa vida Então E tá complicado Tem um walken Alguma coisa Mas tá aí Tá aí Tá aí Se eu pensar A tempo Que agora eu tô editando esse vídeo Se eu tiver o nome na cabeça A tempo Eu posso colocar aí na tela pra vocês o nome Porque às vezes eu não sei agora Mas quando eu for editar Eu posso saber E aí eu já escrevo Eu não sei Porque no momento eu não sei Só o futuro dirá Mas eu tô pensando The Walken The Walking Kid Não Eu não sou criança Mas Sou um pré-aborrecer The Walken The Walken The Walken The Walken Dane-se Bom A outra coisa que eu queria contar pra vocês É as armas Sobre as armas As armas já estão todas preparadas Eu sei que vai ser minha arma principal No momento eu tô tendo que juntar Dois vídeos Porque a desgraça Meu celular desconectou com a internet Por um milésimo segundo E saiu da gravação E aí eu tô tendo que gravar tudo de novo Mas é só eu juntar na edição Pra vocês é um vídeo só Mas eu tô tendo que fazer dois vídeos Porque meu celular bugou na hora E saiu Do vídeo que eu tava gravando Então na edição eu vou juntar E vai ser só um pra vocês Mas pra mim Tá sendo dois Ah eu odeio isso Eu odeio editar E eu vou tudo fazer um roteiro Pra história Pra série Não Pra série em si Porque vai ser uma série muito longa E eu não tenho tanto dinheiro E Né Vamos Pra Amazônia Árvores Ninguém liga pra isso Eu fiz 10 anos Eu não ligo Eu ligo Nossa que errado É pra eu ligar Mas Eu não ligo Sou um ser humano Então Voltando Eu tô planejando Muito O É Como eu tenho que fazer tudo sozinho O roteiro da história Da minha história na série Minha história Vocês Eu já falo assim Vocês já sabem Mas vocês não sabem Eu ainda não fiz um drama lá Então eu vou fazer um drama lá Quando eu tiver com 500 inscritos Daqui a 2 mil anos Tá Quando eu tiver os meus 500 inscritos Eu faço um drama lá Nossa Então Eu tô planejando muito roteiro Uma coisa que vai fazer parte dessa história Vai ser parte desse roteiro E eu quero que vocês lembrem Porque vocês vão ver na série Vocês tem que memorizar Porque vai tá na série Vai ser uma parte muito importante Pera aí Pera aí Pera aí Sempre fiz fazer isso Mas não consigo Isso Essa guitarra Isso aqui é um enfeite Aí Eita Pomba Pera aí Aqui Enfeite Vai ser um enfeite Por revólver Inclusive Sim E vai ter uma história muito importante Desse chaveiro Dando um spoilerzinho Vai ser Sobre os meus pais Que faleceram No The Walking Dane-se Pode ser o nome da série The Walking Dane-se The Walking Dane-se Como é que fala Dane-se Dane-se Nossa O resumo da minha vida É meio Dane-se E vai ser uma parte muito importante Eu quero que vocês lembrem Bom mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou-se E Boa Boa